Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita corvisa Menos a felicidade Correndo os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que eu entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, como o dia Mas nada do que eles dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minhas tristezas Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Sem ter visto a vida É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco É um povo sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No nosso coração Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minhas tristezas Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Sem ter visto a vida É pau, é pedra, é o fim do caminho É um rastro de toco É um povo sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Existe as águas de março